Me olha com desejo e tenta disfarçar Se rende a timidez pra não se entregar Me ama e não assume, pois morre de medo Nem te quero, perguntei pro coração E a boca pra você não vai dizer que não Quero te amar, desvendar teu segredo Pra que viver? Sufocando o coração, pra que sofrer? Se entre nós existe uma paixão, vou te mostrar E se a mão pode criar raiz, vem me amar Sem medo de ser feliz É amor, é desejo, o sonho só de nós dois Vou provar do seu beijo, não vou deixar pra depois É amor, é desejo, o sonho só de nós dois Vou provar do seu beijo, não vou deixar pra depois Joga pra cima aí, vai É amor, é desejo, o sonho só de nós dois Vou provar do seu beijo, não vou deixar pra depois É amor, é desejo, o sonho só de nós dois É amor, é desejo, o sonho só de nós dois Vou provar do seu beijo, não vou deixar pra depois É amor, é desejo, é amor, é desejo, o sonho só de nós dois Vou provar do seu beijo, não vou deixar pra depois É amor, é desejo, o sonho só de nós dois Não vou deixar pra depois Assim ó, joga, vai, vai E o amor é assim Bateu, valeu, ficou, grubão Bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor, é amor Bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor, é amor Quem inventou a distância, não conhecia a saudade Quem inventou a distância, não conhecia a saudade Tô longe do seu carinho, tô longe do seu amor Ratatatum, tum, coração bate forte, parece um tambor Ratatatum, tum, coração bate forte, parece um tambor Ai, 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 paixão Eu espanto a tristeza cantando e batendo com a palma da mão Ai, 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 paixão Eu espanto a tristeza cantando e batendo com a palma da mão Bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor, é amor É amor, bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor, é amor Bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor, é amor Bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor, é amor É amor Quem inventou a distância, não conhecia a saudade Quem inventou a distância, não conhecia a saudade Tô longe do seu carinho Tô longe do seu amor Ratatatum, tum, tum, coração bate forte, parece um tambor Ratatatum, tum, tum, coração bate forte, parece um tambor Ai, 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 paixão Eu espanto a tristeza cantando e batendo com a palma da mão Ai, 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 paixão Eu espanto a tristeza cantando e batendo com a palma da mão Bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor, é amor Bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor Bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor É amor, bateu, valeu, ficou, grudou É amor, é amor É amor Amigo, pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue logo A alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz, amiga, o que fazer Pois não dá pra esquecer Um grande amor assim Eu bebo e brigo por ele Ele nem dá bola e só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola e só pisa em mim É hoje que bebo, que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer Meu amigo Não tem rachata de mora É hoje que bebo, que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer Meu amigo Não tem cachaça que cura Amigo, pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue logo A alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz, amiga, o que fazer Pois não dá pra esquecer Um grande amor assim Eu bebo e brigo por ele Ele nem dá bola e só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola e só pisa em mim É hoje que bebo, que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer Meu amigo Não tem cachaça que cura Obrigado Obrigado Valeu, gente A noite em que você me conheceu A lua encabulada se escondeu Crescente ela estava e fez crescer também O seu desejo e o meu A gente se falou por muitas horas E descobrimos tanta afinidade No fim da história A gente se beijou Foi só felicidade Agora todo mundo sabe como é Namoro de verdade Serenou Naquela madrugada serenou Serenou carinho meu amor Naquela madrugada serenou Serenou amor De serenou Daquela madrugada serenou Serenou carinho meu amor Naquela madrugada serenou Serenou amor Na noite em que você me conheceu A lua encabulada se escondeu Crescente ela estava e fez crescer também O seu desejo e o meu A gente se falou por muitas horas E descobrimos tanta afinidade No fim da história a gente se beijou Foi só felicidade Agora todo mundo sabe como é Namoro de verdade serenou Naquela madrugada serenou Serenou carinho meu amor Naquela madrugada serenou Serenou amor Serenou carinho meu amor Naquela madrugada serenou Serenou carinho meu amor Serenou amor Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo Pois eu te amo Hoje só resta uma chama apagando Medo de ficar só me afavora Que eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí collaborative offers Diz aí Diz aí Que eu te amo Diz aí 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 Diz ali Diz aí Diz aí Diz aí Mas eu te amo Mindo Romeu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos teus Conta pra mim Quero a verdade dos meus olhos Não precisa esconder Conta pra mim Se falar que não me adora Faço as balas, vou embora E não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou Um sonho que desejar Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois viver de aparência É loucura Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos teus Conta pra mim Quero a verdade dos meus olhos Não precisa esconder Conta pra mim Se falar que não me adora Faço as balas, vou embora E não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou Um sonho que desejar Abra o jogo pra mim Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois viver de aparência É loucura É loucura Se seu amor acabou Se pra você já não sou Um sonho que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois viver de aparência É loucura É loucura É loucura É loucura Alô, Calgões e Calgões De todo o Brasil Essa é pra vocês Eu venho vindo De uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem a passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Toque o berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para esta gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue Com banheiro Chame o cachorro Campeiro Que esta vez É perigosa Olhe na janela Ué, ué, ué Que linda donzela Ué, ué Olhe na janela Ué, ué, ué Que linda donzela Sou um boiadeiro Minha gente O que que há Deixa meu gado passar Vou cumprir com minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siriema E lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Ué, ué, ué Se vivo nas estradas Ué, ué Ela é culpada Ué, ué, ué Se vivo nas estradas O rio tá calmo E a boiada Vai nadando Veja aquele boi deitando Chico Beto Corre lá Lace o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Aue, ué, ué Deixe em Minas Gerais Ué, ué Com destino a Goiás Aue, ué, ué Deixe em Minas Gerais Beboi Com destino a Goiás Quero ouvir o grito da galera Tão de olho Eu tô na paqueira Tô ligado que essa noite vai incendiar A balada eu quero curtição Eu já tô de latinha na mão Nessa festa ninguém vai me segurar Quem tiver afim de emoção Grita e bate na palma da mão Ê, 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 ê Por aqui o clima tá beleza Misturando beijo com cerveja Levanta a mão Todo grito da galera Solidão aqui já era Hoje a noite vai bombar Quero ouvir o grito da galera Tô de olho Eu tô na paqueira Tô ligado que essa noite vai incendiar A balada eu quero curtição Eu já tô de latinha na mão Nessa festa ninguém vai me segurar Quem tiver afim de emoção Grita e bate na palma da mão Ê, 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 ê Por aqui o clima tá beleza Misturando beijo com cerveja Levanta a mão Levanta a mão Todo grito da galera Solidão aqui já era A magia está no ar Levanta a mão Todo grito da galera Solidão aqui já era Hoje a noite vai bombar 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 Essa vai pra todos os corações apaixonados Uma vela está queimando hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração Deus parabéns agora Se estás feliz agora Se estás feliz agora Todo dia, o mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo eu vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora E feliz aniversário, amor Se estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Joga lá em cima pra ficar bem bonito, mano! Todo dia, o mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo eu vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Quero ouvir! Meus parabéns agora Só vocês! E feliz aniversário, amor Se estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora E feliz aniversário, amor Se estás feliz aniversário, amor Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Recebam com muito carinho Os nossos primeiros convidados dessa noite Creone Parreirito Os Parada Dura Assina a palma da mão Pra ficar lindo Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda Coloquei um colchão d'água Com os negros a girar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até Entrou massagem com solário Na passagem Com seu corpo brasil Com seu corpo brasil Me joguei um colchão d'água Com seu corpo brasil Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh meu Deus Passa lá Botei som na cabeceira Coloquei na geladeira O seu drink preferido Fui espuma na banheira Fiz a sauna de primeira Tudo já foi resolvido A mesinha, dois banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra gente beber e dar De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Agora só vocês Por que você não passa lá Diz aí Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Que lindo Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você tem meu endereço 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 Se não fim dar a saudade, a minha vida pode ter fim Se não fim dar a saudade, a minha vida pode ter fim A minha vida pode ter fim A senhora todo mundo vai! A senhora! Fui num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Fui num baile em Assunción, capital Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, 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 eu também entrei dançar Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei A senhora vai na palma da mão Tchê, 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 tchê Eu sou o peão de estância, nascido lá no galpão E aprende desde criança, honra a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão Mandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha gostona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo O meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão Mandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho uma renda Para me fazer apago E quando vier um diazinho Pra enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar O que se deve gostar Como meu pai vou dizer Eu vou dizer o que? Vai! Churrasco, bom, chimarrão Mandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Recebam com muito carinho Pra cantar com a Maida e o Marcelo Mato Grosso e Martinho Por você Trego a minha vida Eu faço de tudo Pra te defender Eu enfrento o mundo Não faço outra coisa A não ser te querer Por você Faço cair das nuvens Pingos de amor No frio do inferno Eu sou o seu calor Uso o meu corpo Pra te aquecer O teu olhar Brilha bem mais Que a luz de mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que incendeia O meu coração O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela É porto seguro Pra nossa paixão Por você Entrego a minha vida Eu faço de tudo Pra te defender Eu enfrento o mundo Não faço outra coisa A não ser te querer Por você Faço cair das nuvens Pingos de amor No frio do inferno Eu sou o seu calor Luz no meu corpo Pra te aquecer O teu olhar O teu olhar Brilha bem mais Que a luz De mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que incendeia O meu coração O meu coração O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela É porto seguro Pra nossa paixão O teu olhar O teu olhar Brilha bem mais Que a luz De mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que incendeia O meu coração O teu olhar O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela É porto seguro Pra nossa paixão Amor, tô indo no shopping Tudo bem, amor Eu te levo Mas eu já chamei O motoboy O que? O meu vizinho Tá de antena ligada É no tal do motoboy A mulher dele Já não anda mais com ele Só anda de motoboy E no almoço Quem a leva pra comer É o tal de motoboy E no final do expediente Quem a pega É o mesmo motoboy Ele não pode ouvir O roubo de uma moto Que a cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Por causa do motoboy A cabeça dele dói E quando ela vai E quando ela vai às compras Ela chama sempre o mesmo motoboy E vai na feira Vai no shopping No mercado Juntinho do motoboy É de segunda A sexta-feira Na garupa Desse tal de motoboy O engraçado O engraçado é que ela sai Chega com o mesmo motoboy Ele não pode ouvir O roubo de uma moto Que a cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói Por causa do motoboy A cabeça dele dói E quando ela vai às compras Ela chama sempre o mesmo motoboy E vai na feira Vai no shopping No mercado Juntinho do motoboy É de segunda A sexta-feira Na garupa Desse tal de motoboy O engraçado é que ela sai Chega com o mesmo motoboy Ele não pode ouvir O roubo de uma moto Que a cabeça dele dói Vai! Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Coitado Dói, dói Dói, dói Por causa do motoboy A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Por causa do motoboy A cabeça dele dói Dói, 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 dói 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 Dói, dói Dói, dói 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 Vão Dói 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Vamos chamar eles Você veio como um flash no meu coração Clareou o amor de vez dentro de mim Se instalou feito um poceiro no meu peito Depois saiu de mim e me deixou assim Fui feliz Do amanhecer Vem me dar carinho Vem me dar carinho Eu ando tão carente Você é meu caminho Que prazer Fui o sol do amanhecer Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Eu ando tão carente Eu ando tão carente Você é meu caminho Eu ando tão carente Obrigado Eu ando tão carente 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 Eu ando tão carent Oh, Deus salve Eu ando tão carente Eu ando tão carente Oh, Deus salve a casa santa E a hóstia consagrada Deus salve o Espírito Santo E a Virgem Imaculada E a Virgem Imaculada Oh, Deus salve o amor E nos livre da maldade Que o sorriso de um amigo Seja sempre uma verdade Oh, Deus salve a verdade Oh, Deus salve nossas vidas Da inveja e a dor Oh, Deus mostre o caminho Que tenha paz e amor Oh, Deus salve o amor Oh, Deus salve o amor A senhora joga, vai, vai E o amor é assim Bateu, valeu, ficou grubão Bateu, valeu, ficou grudou É amor, é amor, é amor Bateu, valeu, ficou grudou É amor, é amor, é amor Quem inventou a distância Não conhecia a saudade Quem inventou a distância Não conhecia a saudade Tô longe do seu carinho Tô longe do seu amor Ratatatatum, tum, tum Coração bate forte Parece um tambor Ratatatum, tum, tum Coração bate forte Parece um tambor Ai, 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 paixão Eu espanto a tristeza Cantando e batendo Com a palma da mão Ai, 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 paixão Eu espanto a tristeza Cantando e batendo Com a palma da mão Tchau